Então, eu vou mostrar pra vocês agora essa questão aqui. O fechadinho foi pregado ao mundo graças a quem? Judeus ou romanos? Então, vamos entender aqui, pessoal. Olha só aqui, vou trazer pra vocês aqui um texto de Irineu, pessoal. Presta atenção no que vai dizer aqui, ó. É, Contra Heresias, livro 4, isso aqui, ó. Irineu vai dizer o seguinte, presta atenção nesse trabalho do Irineu aqui, que vocês vão hoje sair daqui se perguntando, pô, caramba, será que os cristãos eram judeus? E vocês vão se perguntar também, será que houve perseguição? Caramba! Aí o pessoal vai dizer, não, isso aí deve ser, com certeza, isso aí foi um acréscimo. Com certeza, Irineu não escreveu isso, tá? Olha o que Irineu vai dizer aqui, ó. Ele tá falando aqui, tá criticando aqui as seitas heréticas e vai criticar também aqui os judeus, tá? Então, isso aqui são os judeus, ó. Se se fizer uma comparação entre nós, nós quem? Os cristãos, e eles, eles quem? Os judeus. Quem pareceria ter recebido mais justamente? O povo que recebeu dos egípcios, ou seja, os judeus? Que eram absolutamente devedores? Ou nós, cristãos? Que recebemos dos romanos e das outras nações que não nos devem nada disso. E, além disso, deram a paz ao mundo. Quem deu a paz ao mundo? Foi Deus, Jesus? Os judeus? Não. Os romanos deram paz ao mundo. De forma que podemos viajar sem medo. Quem é que pode viajar sem medo? Os judeus? Não, os cristãos. Por terra e por mar, onde quer que desejamos. Galera, não é possível isso. E aí? Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha que loucura isso. Esse texto aqui, ele mostra duas coisas. Vocês prestaram atenção? Ele vai falar nós cristãos e eles, tá? Porque, de acordo com o texto de Paulo, por exemplo, ele vai se referir ali que os judeus receberam, por exemplo, a salvação e a aliança graças aos egípcios. Quando eles saem do Egito, Deus faz uma aliança com os judeus. Então, é isso que ele tá dizendo ali, que graças aos egípcios, os judeus, eles fizeram aliança ali com o Deus. Só que, ele vai se referir, nós, a nossa paz, nós, cristãos, só podemos pregar o nosso evangelho graças aos romanos. Olha só, pessoal. Veja que ele poderia dizer assim, nós pregamos o evangelho graças a Jesus e Deus. Não. Graças aos romanos. E nós estamos viajando agora. Ali, no século 2, 3, viajando. Então, olha. Quando falam pra vocês que estavam perseguindo, matando cristãos a torto, ao tempo todo, vocês têm que olhar esse texto de Irineu aqui e falar, caramba. Caramba. Exatamente. É isso. Cadê a perseguição? Cadê a perseguição, pessoal? A paz ali, a tranquilidade, era com os romanos. Os romanos tranquilizavam tudo. Agora, tudo faz sentido. Exatamente. Perseguição, você só encontra isso no evangelho. Então, a Pax Romana, os cristãos, o cristianismo, ele só conseguiu ir lá pra África, pra Ásia, pra todo lugar, graças à paz romana. Então, as estradas, o mar, eram todos vigiados pelos romanos. Então, graças a eles, que o cristianismo se tornou uma religião oficial romana, uma religião mundial. Então, é isso, galera. Então, veja que interessante o que eu trouxe pra vocês. Novamente, eu vou ler aqui, ó. Se você fizer uma comparação entre nós cristãos e eles... Olha só, novamente aqui. Veja que ele separa igual Paulo. Ele tá fazendo igual Paulo aqui, que eu trago pra vocês. Nós cristãos e eles judeus. Se eles são judeus, e nós somos o quê, então, pessoal? Pergunto pra vocês. Eu deixo pra vocês repetirem. Se eles são judeus, e nós, cristãos, são o quê, pessoal? Nós aqui não são judeus. Aí eu deixo pra vocês repetirem aí quem são esses nós aqui, cristãos, tá? Multiversal Flaviana Sucessidade e salva o melhor turismo